Aê, ô, ô Lee, chega aí, vamos tirar aquela foto, vem aqui, selfie, vem aqui do meu lado Aê, ó, aí ó, faz pose Fiz Tá, travou eu acho o celular Fica parado, já já vai Não, ainda não foi, ainda não, ainda não, calma aí, calma aí Mais um pouquinho Ih, caralho, tá no vídeo, peraí Galera, tamo aqui, Sasuke e Rock Lee Fanart, foda-se, Fanart, ó na cara dele Fanart, irmãozinho, Fanart A gente gosta de Fanart de Naruto, porque a gente adora Naruto Olha ali outra Fanart Enquanto isso eu vou falando, vocês tão bem, gente? Já deixaram o like no vídeo? Eu vou pegar você, hein, eu vou matar todo mundo que não deixa like nesse vídeo Outra Fanart, vamos pro vídeo Fala galera Fala galerinha Fala, hoje o Sasuke da Quebrada Eu tô aqui com meu amigo Rock Lee da Quebrada também Paz Ele é da Paz Gente, tamo aqui hoje, hein, meu amigo Como eu ia dizendo Meu amigo Ele é meio estranho e tal Para de bater na mesa, vai sair o áudio ali, ô otário É, gente Ó, tavam falando da última vez que a gente gravou lá no nosso pico No nosso morro, o Morro da Folha Os caras estavam falando que a gente mora em Quebrada A gente é de favela e tal E aí eu vi que muita gente aí mora em apartamento E são tudo branquelas, estranhos E aí a gente tá aqui pra mostrar como é a nossa vida, a nossa realidade Como é ser de quebrada A gente escuta Rafa Moreira e Menotode É ou não é? Eu, eu prefiro o Bumbet Ele prefere Racionais MC Vamos pras perguntas? Fizeram muitas perguntas, hein, Rock Lee Você tá famoso Perguntas da favela Ó, o cara aqui, ó Ghost Sad perguntou o Sasuke Como vai a família? É, agora minha única família é Meu amigão, Rock Lee E o Juninho Não tenho família Tá todo mundo morto, graças ao meu irmão O Itati Eu vou te caçar, hein, Itati Esse é o cacete Eu gosto do meu peixe César Meu peixe Ô, peraí, Rock Lee Você é esse Lê com cuidado, tá? Ó, gente Mostra ali na câmera do livro que eu te dei agora Ó, gente Gente, olha o livro Tá ao contrário Seu nóia, lixo Caralho Ó, gente Deixa isso aqui pra você Para Ô, esse livro é meu, hein Eu tinha te emprestado, mas é meu Ó, churrasco na laje Isso aqui é bom Foi a Palmirinha que escreveu isso E é o volume 2 É, verdade É o volume 2 Ah, eu tava com a boca travada Tem dois? Tava com a boca travada O Juninho falou que se você travar a boca Ele vai travar a sua vida É foda Vamos pra próxima pergunta aqui Que eu já fiquei puto com falar da minha família Ó, Rock Lee Perguntaram aqui, ó Rock Lee, é verdade que você já deu um pega no Sasuke? Deu pega em outra coisa E pega só num lombradinho Assim, ó Aí eu fiquei Eu virei minha sombra Eu Eu gosto de Andar de bicicleta Gente, se tiver algum tradutor disponível Eu preciso Esse cara não sai dessa brisa Ele é louco Ele tomou cogumelo Ele comeu 12 libras de cogumelo E ficou assim É muito cogumelo Vamos pra próxima pergunta Vamos ver se ele vai conseguir pensar Vai um queijinho Que queijinho o que, porra Sasuke e o Itachi Não vai mais levar aquele vacilão pras ideias Vou levar Vou levar Eu, o Rock Lee e o Juninho Vou levar pras ideias sim Eu, o Rock Lee e o Juninho Vamos pegar Meu irmão Cadê? Cadê meu irmão? Cadê meu irmão, hein? Cadê meu irmão, hein? Eu vou mostrar o meu taijutsu Eu vou mostrar o meu taijutsu Taijutsu Eita Maconha jutsu Maconha jutsu Nossa, que taijutsu grande Para, pra É, próxima pergunta Ó, o Luiz também pergunta Ele perguntou Ele perguntou se taijutsu é vida Taijutsu não é vida É, porra Taijutsu não é vida É morte Taijutsu Taijutsu Ia Ó, o taijutsu no livro Ai, meu Deus Piscininha, amor Piscininha, amor Piscininha, amor É, piscininha, amor Piscininha, amor Eu posso entrar também? Piscininha, amor Piscininha, amor Pode? Bom, vamos continuar daqui de trás Que veio um ca... Não, não é pra ficar pelado não Tá gravando ainda, desgraçado Gente, a gente vai responder daqui Porque tá meio calor, né, o Rock Lee? Ó, tem que vir aquele churrasco ali, hein? Vai pegar fogo aquela porra O vídeo vai ficar um pixel de qualidade com nós Tudo bom, gente? Tá em HD aí? Pega aqui embaixo, ó Ó, ó Ó, o cara O Diamond perguntou Sasuke, me passa o contato do Juninho Quero usar armamento Seguinte Seguinte Todo mundo que pediu o contato aí Não vai ter contato O Juninho não é desse tipo de cara, não Você tem que conhecer um cara Que conhece um cara E talvez esse cara conheça um cara Que vai conhecer o Juninho O Juninho é de gangue Ele não é brincadeira, não Ele é de verdade Pede pra mim que eu passo Para Já falei pra tu que a gente é da boca agora Ele não deixa a gente passar o zap dele Não é 99, 78, 27, 46, 12 Ih 3, 3 Ih Vamos pra próxima O Diamond também perguntou Lee, na sua opinião Quais são as melhores armas Não vale falar bazuca, hein Iniciado em bazuca Eu gosto de... Bazuca Não, não pode Bazuca não Só a gente tem bazuca Estilingue Foda, hein Faça assim, ó Nossa, achei uma moeda aqui embaixo, Rock Lee Olha, ó Uma moeda aqui Peguei Viu? Otário Dá uma olhada Rock Lee Rock Lee Tá tudo Rock Lee Rock Lee É Eu tô praticando meu taijuts É É Vamos pra próxima... Vamos pra próxima pergunta É... Meu Deus, cadê? Ó, a namorada do Itachi perguntou Namorada do Itachi? É a sua cunhada É a minha cunhada? Aí, ó Vou atrás de você, hein Avisa pro meu irmão Se tiver com ele aí no quarto Fala assim Teu irmão tá vindo te matar Eu tô indo mesmo Eu tô indo mesmo Eu e Rock Lee E Juninho Eu também vou É, você vai lá Ficar olhando a porta Ó Sasuke está namorando a Sakura Não, gente Eu e ela não temos nada Ai, travei no Lolo Me ajuda, Rock Lee Nossa Eu vou... Você quer uma injeção de... Glicerina? Ah, eu não ligo pra ela mesmo Ela que vai a merda Quero saber do meu irmão Eu também não Quero sentar a porrada ali Pim, pim, pim Você quer namorar o seu irmão? Nã... Uma palestra de biologia Ó, minha cunhada aqui A namorada do Itachi Perguntou Rock Lee, você já fez... Broderagem com o Sasuke? Fez Bastante Acabou de fazer um queijinho pra mim ali na Broderagem Ó Gostoso Comi todo o queijinho do Rock Lee E eu empresto o dinheiro pra ele E ele devolve as vezes Ai quando ele devolve é Broderagem É Broderagem A gente adora Broderagem Mas só as vezes As vezes ele não devolve As vezes eu roubo de você, né? Eu tenho que roubar Ah, dinheiro da mãe Ó Peraí Ah não, mãe dele tá morta Filho da puta Sasuke da quebrada Você é o dono da quebrada Eu não sou o dono da quebrada Eu só trabalho pro Juninho Eu sou Você não é dono de porra nenhuma, né? Ô, aquele caralho E perguntaram aqui se tu usa droga Usa Ele acha que ele é o dono da boca Claro que ele usa droga Quer armar plano contra o Juninho? Você é louco? Ele abre portal O cara some Ele tem bazuca Ele tem lança-míssel Ele tem glock Mas eu tenho algo que ele não tem Taijutsu Taijutsu Não, não é isso Deixa eu falar Meu Deus, é muita droga Aqui, ó E a última pergunta é do Victor Que perguntou Sasuke, quem comanda a boca? O Juninho ou o Sasuke? Gente, como eu já disse A boca é do Juninho A gente só trabalha aqui Cadê o Rock Lee, hein? Caralho, velho Eu vou falar pro Juninho Demitir esse cara Cê tá na frente da câmera Bom, galera Agora eu tô aqui Em cima da caixa de som Pra falar pra vocês Que é isso Eu vou embora Esse cara Eu vou Ó, Juninho vai te demitir, hein, cuzão Juninho vai te demitir, cuzão Porque eu ia usando droga Ao invés de vender Cê é um péssimo traficante Eu vou embora Falou Uh